Plantas forrageiras. São gramíneas e leguminosas, geralmente usadas como fonte de alimentos para os animais. Uma estudante da pós-graduação em zootecnia pesquisa o crescimento dessas plantas e mais. Tenta acelerar esse processo com a ajuda de bactérias. A ideia foi do professor Ulisses, né? Ele viu uma entrevista da doutora Maria Ângela Hungria e também já existiam alguns trabalhos antigamente, na década de 70, com essas bactérias que foram isoladas pela doutora Joana Doberrani, que era pesquisadora da Embrapa Agroecologia, se eu não me engano. E aí o professor viu a entrevista da doutora Maria Ângela, que foi orientada dessa Joana Doberrani, que trabalha com bactérias em soja, né? E ele gostou da ideia e entrou em contato com a Maria Ângela Hungria para retomar essa linha de pesquisa em gramíneas forrageiras. Como segunda parte da pesquisa, as bactérias inoculadas foram aplicadas em plantas forrageiras da Fazenda Experimental de Iguatemi, da UEM. E a diferença no crescimento das plantas fruto da pesquisa e das plantas testemunhas, como são chamadas as que não possuem a bactéria, é impressionante. Aqui nessa parcela nós podemos observar, é uma parcela testemunha, que não houve a inoculação de bactérias, só houve adubação de correção de fósforo e potássio, e também houve uma adubação base, porque diferente do que ocorre na soja, as gramíneas, as bactérias, elas não conseguem fornecer todo o nitrogênio necessário para as plantas se desenvolverem. Na outra parcela de trás, é uma parcela com pseudomona. Podemos notar uma diferença visualmente, que a rebrota onde tem bactéria é bem maior. As bactérias utilizadas na pesquisa foram fornecidas por parceiros do projeto. A Embrapa foi responsável por inocular a bactéria e mandá-la para o Brasil a fim de ser testada. As duas melhores bactérias na casa de vegetação, que nós trouxemos aqui para o campo, elas foram isoladas em Sevilha, na Espanha, na cultura do arroz. E alguns estudos mostram que essas bactérias, elas têm uma especificidade por algum tipo de planta, entendeu? Elas se dão bem no arroz e agora nós estamos testando elas aqui nas braquiárias. Além de promover o crescimento das plantas, o propósito da pesquisa é mais amplo, como explica o professor e orientador Ulisses Secato. Através da fixação de nitrogênio ou com essas bactérias promotoras do crescimento, a gente vai ter mais produtividade de massa de forragem, consequentemente, maior produtividade em animal. Então a busca disso está sendo feita muito com adubos químicos, principalmente quando se fala em gramíneas, né? Quer seja o nitrogênio. Como a gente sabe, o nitrogênio, se bem trabalhado, se chover direitinho também quando você aplica, né? Você tem respostas sustentáveis também, né? Mas através do uso de bactérias que são, vivem no ambiente, né? Por extraída de algumas outras plantas e são realocadas agora, no caso das braquiárias que nós estamos trabalhando, certamente a sustentabilidade de produção será muito melhor. Então, vamos lá.